Está desaparecido Davi Souza Rodrigues, 30 anos. O homem desapareceu no dia 3 de janeiro. Ele faz uso de medicamentos controlados. Informações de algumas pessoas terem visto Davi entrando em um ônibus na comunidade Barreiro do Tejuco. Qualquer informação, ligar no 190 para a Polícia Militar ou no 997-22-19-01, falar com Gilmar ou no 998-8403-13, falar com Raquel. E ainda continua desaparecido o Edson Ribeiro Monteiro. Ele está desaparecido desde o último dia 29 de dezembro, ainda sem notícias.